A zona turística de Sousse, na Tunísia, foi o palco esta tarde do primeiro atentado de suicida registrado no país após a Revolução de 2011. A ação vitimou apenas o bombista depois dos seguranças de um hotel terem impedido o acesso ao edifício do suicida que deflagrou a carga explosiva numa praia deserta. O ataque ocorre depois das autoridades terem evitado esta quarta-feira um outro atentado nos arredores de Monastir. O Ministério do Interior atribui a autoria dos ataques a salvafitas jihadistas quando as suspeitas recaem sobre o grupo Ansar Al-Sharia próximo da Al-Qaeda. As duas ações nas zonas turísticas da costa leste do país ameaçam perturbar a recuperação económica do setor.